A Al-Qaeda do Iêmen pede desculpa pelo ataque contra o Hospital do Ministério da Defesa, em Sanaa, a 5 de dezembro, e diz que foi um erro devido à indisciplina de um combatente. Confessamos que isto foi um erro e pedimos desculpa. Prestamos as nossas condolências às famílias das vítimas. A nossa operação não visava o hospital. Não é esse o propósito da nossa luta nem da nossa religião ou moral. Kassem al-Rimi, líder militar da Al-Qaeda na Península Arábica, o ramo yamnita da rede extremista, postou ontem este vídeo na internet. Imagens das câmaras de vigilância mostravam homens fortemente armados a abrirem fogo nos corredores do hospital. O ataque matou 56 pessoas, incluindo vários médicos estrangeiros, e provocou ainda mais de 200 feridos.